Esse é um Volkswagen New Beetle 2007, um carrinho muito legal, muito exclusivo e com manutenção super simples. E eu digo isso porque, bom, quem que não é apaixonado por um Fusca? Eu sei que eu sou e a gente está diante aqui de um Fusca 2.0 com motor de Golf, ou seja, tem peça em qualquer lugar. Fora que a gente está falando de um carro completasso, com baita design exclusivo, que chama atenção e um preço muito em conta hoje no mercado de usados. Pensa que você pode ter um carro completasso como esse por menos de 30 pau. E vamos começar falando aqui da parte da frente do New Beetle, também conhecido, obviamente, como a Frenteira. Eu acho muito legal como ele presta muitas homenagens aqui ao clássico do Fusca, né? Desde o capô até as lanternas aqui, muito nostálgico. E logo quando a gente abre aqui a tampa do motor, bom, temos excelente surpresa aqui, né? Temos os braços pantográficos aqui, não tem varetinha, mas aí vem a mancada, né? Sem manta acústica, parece que não dá para ter tudo na vida. E como eu prometi para vocês, temos aqui o motor 2.0, o mesmo usado no Golf. Então, né, peças de reposição para motor, super simples, você acha até na padaria da esquina. São 116 cavalos e 17,4 quilos de torque a 2.400 giros. Se você levar em conta que ele pesa 1.230 quilos, 5 a mais que sua sogra, ele vai de 0 a 100 em 13 segundos. Já que já falamos da frenteira, nada melhor que falar da traseira do New Beetle. Ih, que traseira linda! Somos brasileiros e gostamos de traseira, né? Perceba como ele honra o Fusco original, o Beetle original, né? Suas formas são bem bonitas. E ele também honra aqui no porta-malas. Por quê? Bom, no Fusco original, o porta-malas é na frente, aqui atrás, obviamente. Só que no original temos pouco espaço. E aqui é a mesma coisa, apenas 210 litros. Vamos abrir? Você pode abrir aqui pela chave ou lá por dentro, né? Abertura elétrica, sempre muito bem-vindo. Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que é. O que chama a atenção aqui no porta-malas é como ele é muito, mas muito bem acabado. Não temos lata aparecendo em lugar nenhum. Tudo carpete, tudo muito bem forradinho. É pequeno? É pequeno. Dá pra você levar um defunto aqui só. Mas é muito bem acabado. Outra coisa que chama a atenção aqui são esses braços pantográficos. Aqui tem dois, justamente pra levantar a tampa, que deve ser muito pesada. Só que com ele fica muito leve. E ainda na tampa, a gente tem um botãozinho anti-sequestro, né? Se alguém te jogar aqui no porta-malas pra te sequestrar, você consegue abrir o porta-malas por dentro e fugir. Isso se você couber no porta-malas antes. E pra finalizar, a gente tem estepe do tipo quinta roda. O que é isso? É uma roda de liga leve, com uma roda lá de fora. Não é estepe de bicicleta, não é roda de ferro, não. Roda de liga leve. Não se vê isso tudo mais hoje não, hein? E como se trata de um carro duas portas, bom, vamos ver como que é o acesso aqui ao banco de trás, né? Sei que vocês adoram me ver tentando entrar nos bancos de trás. A porta abre bastante, uma porta bem larga, né? Que também ajuda. A gente levanta aqui o banco. Legal que ele tem memória, ele volta pro mesmo lugar. Bom, pra entrar, vamos lá. É tranquilinho, galera. Achei que ia ser mais difícil. E eis que chegamos aqui no banco de trás do Beetle. Que complicado, galera. O que acontece? Como vocês bem sabem, eu tenho 1,83m e aí a situação é essa aqui, ó. Você tem que ir assim, ó. Com o pescoço quebrado. Porque, ó, não tem espaço aqui pra cabeça, pelo caimento do carro. Então, tá meio complicado aqui a cabeça mesmo. Vocês me desculpem, mas eu vou fazer essa tomada assim. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me siga aqui, que eu sempre faço votação dos próximos carros pra filmar. Sempre mostro antes carros que eu tô filmando. Então, me siga lá, tá? Aqui, o surpreendente é que a gente é um 2 mais 2 esse carro. Não tem três lugares aqui atrás. São só dois. Eu acho que ele é um carro bem largo. Até caberiam três pessoas aqui. Mas aí a Volkswagen falou assim, não. Vamos fazer 2 mais 2 pra dar luxo, pra dar conforto pra quem vai aqui atrás. Só que não pensaram nisso, né? Na cabeça. Assim, aqui atrás tem que ser alguém de 1,70m, 1,75m e tal. Ainda vai. Mais do que isso, vai ser complicado. Em compensação, o espaço pro joelho é muito bom, né? O banco aqui da frente é côncavo aqui. Então, sobra aqui uns três dedos e meio. Tô tranquilão aqui. O túnel central é alto, mas como não dá pra ir ninguém no meio, não tem problema, né? E adivinha o que a gente tem aqui, hein? Hein? Cinzeiro, é claro! E abaixo do cinzeiro temos um porta-copos escondido. Agora, ignorando o espaço pra cabeça, é um banco de trás bem luxuoso até. Primeiro, o couro, né? De excelente qualidade. Dá pra ver que não é corim, couro sintético, nada disso. É um couro de muita boa qualidade. A lateral aqui é bem acabada. Aqui é plástico, mas aqui já é couro, tem caixinha de som. Tudo muito primoroso, muito bem feito. Até o forro é bem feito, tem iluminação. E temos, olha aqui, mais uma peça honrando o Fusca original, né? O PQP em alça. Muito legal! E uma coisa muito legal é que a gente tem saída de ar-condicionado aqui atrás, só que é escondida. Ela fica bem aqui, ó, embaixo dos bancos da frente. Bem escondidinho, mas tem. Vamos ver agora pra sair. Mesmo procedimento. Aqui. Tranquilinho também, galera. E eis que chegamos aqui no banco da frenteira do New Beetle. Será apertado lá atrás? Bom, aqui não. Aqui é super espaçoso, super folgado, ó. Maravilhoso. Isso porque a gente ainda tem teto solar, né? Que daria, assim, ficaria menor aqui, mas não. Super espaçoso. Vamos começar falando aqui do painel geral do New Beetle. Pedalzinho muito bonito, muito moderno. E ao mesmo tempo retrô, prestando homenagem ao Beetle original, ao Fusca. Logo de cara, você pode ter reparado que a gente tem um vaso de planta aqui. Tá uma plantinha aqui da Volkswagen. E aí você pode se perguntar, Lucas, mas o que é isso? Pra que que enfiaram um vaso de planta aqui no carro? Bom, nos Fuscas originais, os primeiros, da década de 50, aquele que tinha a janela bipartida lá atrás, tinha vasinho de planta também. Então, muito legal como eles honraram a história do carro. Temos aqui a porta, como lá atrás, aqui plástico duro, mas o que chama muito a atenção é o tamanho da janela. Olha o tamanho disso daqui, cara. É gigantesca. Temos aqui couro, né, tudo bem acabadinho, tudo com soluções bonitinhas. Aqui um carrinho bem caprichado mesmo, bem assim, feito com muito carinho. Temos vidros um toque, os dois aqui. E aqui temos a opção pra abrir o porta-malas e abrir a boca de combustível. Temos aqui um belíssimo banco, muito confortável e tem, acredite se quiser, aquecimento dos dois bancos aqui. Podia ter resfriamento, né, que é melhor pra gente aqui no Brasil, mas tem aquecimento. Tudo que colocam no carro é sempre muito bem-vindo, obviamente. Já o volante, volante muito bem acabado, todo forradinho. Olha que beleza, que caprichado o volante do carro. Fora que ele tem regulagem de altura e de profundidade, assim como o banco. Ou seja, você achar uma posição aqui de dirigir é muito fácil. Já aqui à esquerda do volante, temos o já famoso botãozinho aqui para acender o farol. Temos regulagem do facho do farol e de luminosidade do painel. Temos ar-condicionado manual. Isso é uma coisa que eu gosto nos carros, ar-condicionado manual. A pessoa me critica, ah, ar-condicionado digital é melhor. Mas eu gosto assim, ó, que eu consigo mexer no ar-condicionado sem tirar o olho da estrada. Ar-condicionado bom, gela bem, comum, ok. Logo aqui embaixo, temos a regulagem do aquecimento do banco, tanto do motorista quanto do passageiro. O que chama atenção é que a gente tem cinco níveis de regulagem. Ou seja, você pode selecionar desde só quero o meu bumbum um pouquinho quente ou quero tostar o bumbum. Você escolhe aqui, coloca a sua sogra aqui e coloca no cinco para queimar a jararaca. Logo aqui abaixo, a gente tem tomada 12 volts, dois porta-copos com essas prisilinhas aqui para prender melhor o seu copo. E a alavanca de câmbio. Que infelizmente, ao contrário do Golf desse mesmo ano, só tem quatro marchas. No Golf tinha cinco, aqui só tem quatro. E o que é legal é que a gente tem um console aqui entre os bancos para não deixar carpete aparecendo. Temos aqui o freio de mão, a segunda tomada 12 volts, aqui sempre muito bem-vindo. E um apoiador de braço, como todo carro automático deve ter. E aqui temos um espaçozinho mediano, dá para você guardar aqui o telefone da amante. O bom é que ele é todo forradinho e veludo. Logo aqui em cima, a gente tem várias coisinhas legais. A começar, a gente tem a luz de cortesia que fica atrás. Olha só onde que fica, escondido aqui, ó. Atrás do retrovisor. Isso porque a gente tem teto solar, né? Aqui, a gente tem hora e temperatura externa. E aqui, o comando do teto solar. Adoro carro com teto solar. O legal é que ele é automático, né? Você simplesmente coloca aqui onde você quer. E ele faz o serviço sujo para você. Um ponto a mais, né? Porque teto solar é teto solar. Eu adoro. E ainda aqui no teto, a gente tem um porta-óculos para você guardar o seu Ray-Ban. Não use Juliette num carro desse, hein, galera? Pelo amor de Deus. E aqui, logo à frente do passageiro, a gente tem coisinhas bem legais aqui. A gente tem uma alça PQP aqui que honra o Fusco original, né? Que também tinha alça PQP. Bem legal ter isso. E a gente tem um porta-luva com chave. E o que chama atenção no porta-luva é o espaço. Olha só, você abre o porta-luvas e... Acabou o porta-luvas. Não tem espaço. Daqui, no máximo, precisa levar uma revista ou sei lá o quê. Bem engraçado, né? Desce suavemente e tal, tudo isso. Mas não tem espaço. E eis o painel de instrumentos do New Beetle. Lembra muito do Up, né? Vocês já devem ter reparado nisso. Bom, temos aqui o nível de combustível. Conta-giros pequenino aqui, né? Temos aqui a velocidade, bem grande. Temos luzes aqui em volta, né? De advertência, frio de mão, essas coisas todas. E aqui temos a telinha. Em cima temos trip. Embaixo, quilômetro. Tá pouquíssimo rodado pelo ano do carro. E aqui, o seletor de marchas, né? O indicador de marchas. As informações de computador de bordo são... Não tem computador de bordo. Infelizmente, a única mancada aqui do carro. Vamos levar ele pra dar uma volta e ver como que se comporta aqui esse motor de Golf. E é isso aí, galera! Olha aqui a gente a bordo de um New Beetle. Que carrinho legal, hein, galera? Carrinho 2007 que ainda chama a atenção de um jeito... Eu acho muito bonito, né? Quem, assim como eu, teve Fusca, né? Fusca foi meu primeiro carro, então... Eu sempre vou associar a Fusca com essa sensação de liberdade, né? De poder ir pra onde que eu quiser. E o New Beetle é muito legal por conta disso, né? Ele é uma grande homenagem ao Fusca. Cheio de easter eggs, cheio de coisinhas aqui que lembram o Fusca. Mas, a gente tá falando de um motor muito moderno, né? Até para os dias de hoje, motor do Golf. Motor muito confiável, além de moderno. Anda bem. Esse aqui é um carrinho bem suave pra andar. Você anda tranquilo. Completasso. Tem tudo que você precisa. Airbag duplo. Sonzinho. Ar-condicionado. Banco com aquecimento. A gente tem Cruise Control, né? O famoso piloto automático. Então, assim, é uma vida a bordo bem bacana. Bem confortável aqui dentro. Lucas, e qual que é a média de consumo desse carro, né? Você falou que é um câmbio 4 marchas. A média não deve ser assim a essas coisas, né? Pois é, né, galera? É um motor 2.0 aliado a um câmbio de 4 marchas. Então, a gente tá falando numa média só na gasolina. Esse carro não é flex, obviamente. A gente tá falando numa média na cidade. Aqui, de 7, perdão. E de 12 na estrada. É um pouquinho pesado pelo preço da gasolina, né? Mas também, pelo pouco que você paga nesse carro aqui, acaba compensando. E não só no motor ele é um Golf, né? Em termos de estabilidade também. Porque ele também é bem largo, assim, né? Assim como o Golf, ele tem, assim, uma aerodinâmica bem sapão mesmo, né? E eu vou ser agora totalmente parcial, tá? Eu tô adorando dirigir esse carro. Eu tô adorando. Vai ser, assim, um carrinho que eu vou botar no meu radar pra comprar. Porque quem gosta, cara, quem gosta de Fusca, é um carrinho muito legal. O câmbio, apesar de ser 4 marchas, você dá uma pisada e ele vai. É um câmbio que responde bem. Só faltou mais marchas justamente pra ajudar no consumo. Agora, um carrinho desse manual deve ser bem legal. E vamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Vamos subir a Avenida Pompeia. Temos duas pessoas a bordo, eu inclusos. E estamos aqui, vamos manter aqui os 50 por hora, né? Vamos ver como é que é, ar ligado. Tranquilinho, galera, tranquilinho. 50 aqui não é nada pra ele, né? Tá mantendo aqui. Vamos dar uma pisada, ver se ele reduz. Ó, você vê que eu pisei e ele reduziu na hora. Na hora. O ronco do motor é bem gostoso. É um carrinho que ele responde muito bem, galera. Assim, o câmbio não é ruim, tá? Não tô falando isso. O câmbio é bom. Responde bem, faz troca suave, não dá tranco. Só que se fosse um de pelo menos 5 marchas, acho que ajudaria muito esse consumo nele da cidade. Ou se tivesse uma opção de troca manual, também seria bem bacana. Mas olha, carrinho super aprovado, super legal. Chama muito a atenção. É um carrinho assim que dá pra você pagar de rico, gastando pouco. E esse foi o New Beetle 2007. Um carrinho fantástico, muito bonito, muito completo e muito barato. Vale muito a pena você pesquisar um aí na hora que você for procurar um usado. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!